A defesa civil foi criada para reduzir riscos de desastres e ajudar na resposta imediata quando ocorre alguma emergência. E uma das formas de informar a população em caso de enchentes, deslizamentos, vendavais ou secas severas é enviando alertas pelo celular. E um novo sistema desse tipo foi lançado recentemente em parceria com as empresas de telefonia. É o Defesa Civil Alerta. Para usar o sistema, não é preciso ser cadastrado. E se o alerta for extremo e a população precisar se proteger, a mensagem virá com aviso sonoro, mesmo se o celular estiver no silencioso. Mas atenção! Se você receber uma mensagem pelo WhatsApp cobrando esse tipo de serviço, pode ser um golpe. Os alertas da Defesa Civil são sempre gratuitos. Portanto, fique atento. Qualquer contato solicitando pagamento deve ser desconsiderado. E se você tiver alguma dúvida, acesse os canais oficiais do Ministério da Integração e do Desenvolto Regional ou a Defesa Civil do seu Estado.